Foste tu quem estragaste tudo As marcas na cara por causa de ti As calças rasgadas por causa de ti Foste tu quem estragaste tudo As marcas na cara por causa de ti As calças rasgadas por causa de ti Foste tu quem estragaste tudo As marcas na cara por causa de ti As calças rasgadas por causa de ti Foste tu quem estragaste tudo As marcas na cara por causa de ti As calças rasgadas por causa de ti Estragaste a minha vida já não sei quem sou Chapadas a ti e eu me entreguei Me tornei o gangsta pra te proteger Agora não entendo onde é que eu falhei Motivo de chuna era só você Eu não acredito, foi só um pesadelo Mensagem no Insta, tu já não responde Peguei no meu céu, chamada agressiva Porque não atento Foste tu Foste tu Yeah Foste tu Foste tu Foste tu Que estragaste tudo As marcas na cara Por causa de ti As calças rasgadas Por causa de ti Foste tu Que estragaste tudo As marcas na cara Por causa de ti As calças rasgadas Por causa de ti Foste tu Que estragaste tudo As marcas na cara Por causa de ti As calças errasgadas por causa de ti Foste tu o que estragaste tudo As marcas na cara por causa de ti As calças errasgadas por causa de ti Eraz um aviso, eu não conseguia dormir Tocar um fotógrafo e me sentir todo clean Natureza do meu corpo completava-se a minha vida Agora como eu fico? Não vale a pena recuar porque o tempo já se foi Muitas vezes eu tentei e você não me deu valor Bloqueei a estrada toda a pouco do teu amor E você não deu Foste tu o que estragaste tudo As marcas na cara por causa de ti As calças errasgadas por causa de ti Foste tu o que estragaste tudo As marcas na cara por causa de ti As calças errasgadas por causa de ti As marcas na cara por causa de ti Legenda Adriana Zanotto